Então, a senhora, até o estupro, se considerava também fanática? Lógico. Tanto fanática que eu fiz aqui uma tatuagem, né? Padre Ailton Freire, creio em Deus Paz. Evidentemente que eu vou tirar isso aqui. E a cruz é a marca da Fundação Terra. Exatamente, é a marca da Fundação Terra. Eu vou tirar, não chegou a hora, mas vou tirar isso aqui, claro. E me consideraria também, fui fanática dele porque pra mim ele era um santo. Então, santo é santo, mas aí depois caiu a ficha que não existe santo na Terra. Santo só no céu.